Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá bom? Canal oficial Adriano Araújo, tá certo? Que sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom? E que vocês se inscrevam no canal, deixem suas mensagens que é muito importante, tá certo? Um ótimo sábado abençoado para vocês, tá bom? E trazendo uma triste notícia em que infelizmente acaba de falecer Maísa, tá certo? Muito triste, né? Luto no Brasil, esse caso ganhou bastante repercussão, tá certo? No Brasil inteiro, tá bom? Infelizmente chocou o nosso Brasil e o mundo, que infelizmente acaba de falecer Maísa, né? Maísa que ficou bastante conhecida depois que aconteceu essa fatalidade com ela, tá bom? E também quero dar os créditos ao canal Luto News, que é um canal maravilhoso, tá certo? Vou deixar aí na descrição do vídeo para você acompanhar todas as reportagens desse canal maravilhoso, que é o canal Luto News, que traz as melhores notícias também, tá bom? E eu vou ler aqui a matéria que infelizmente acabou ceifando a vida da Maísa, que ficou bastante conhecida depois desse fato que aconteceu com ela no oeste da Bahia, tá bom? Teve uma perseguição policial e infelizmente ela acabou sendo atró, assim completa, que não pode falar aqui no vídeo. Tá certo? Eu vou ler aqui a matéria, tá bom? Luto e tristeza, luto e tristeza, choro no país, morre Maísa. Triste notícia. Infelizmente, Maísa acabou falecendo depois que a polícia estava perseguindo dois bandidos em um carro na Bahia, no oeste da Bahia. Infelizmente, ela acabou falecendo com oito anos de idade, Maísa da Silva, né? Que infelizmente foi ceifada a vida da pequenininha Maísa, de oito anos, Maísa da Silva. Galera, é triste demais, é muito triste, tá certo? Eu não vou colocar as imagens aqui porque não pode mostrar, né? Que nem vocês já sabem, são as imagens que não pode mostrar no YouTube, mas você pode acompanhar também no canal Luto News a foto da pequena Maísa, tá bom? Galera, deixa mensagem de apoio para os familiares, tá certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá certo? E meu todo de sentimentos aos familiares da Maísa, tá bom? Olha aquele abraço, tamo junto e misturado, um bom final de semana a todos vocês, tá certo? Eu acho que esse deve ser o último vídeo de hoje, tá bom? Se eu não voltar hoje, eu volto amanhã com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Um beijo maravilhoso e um abraço apertado em todos vocês, tá bom? Olha aquele abraço, tamo junto e misturado. Tchau. Tchau. Tchau.